Diga! Fala galera, aqui é Eduardo Guerra no canal 3Dus e hoje a gente está estreando um novo quadro aqui no canal vai se chamar Guerra Responde e a ideia é que eu pegue aí os comentários que a galera deixa nos vídeos e faça um vídeo aqui respondendo aí algumas dúvidas da galera, tá? Então para estrear esse quadro aqui, né, eu vou pegar aqui uma pergunta aqui do Corrida de Bolinhas de Gude ele deixou essa pergunta num vídeo sobre o Ark Nova, né, ele botou aqui, ó Pois é, vi uma galera sempre comentando que lembra o Terraforma em Mars mesmo que você não ache o jogo igual ao Terraforma em Mars, qual você prefere? Então tá curioso, o que eu vou falar sobre, comparando esses dois jogos aí, continua assistindo logo depois da vinheta O episódio de hoje tem o apoio Lands Club, diversão inteligente Bom galera, então assim, os dois jogos são diferentes, mas eles têm uma característica que é igual nos dois que é o fato deles terem muitas cartas, tá? A sua jogada depender fortemente das cartas e isso daí traz de certa forma um problema que muitas vezes não vem pra você a carta que você precisa O Terraforma em Mars, ele soluciona isso de uma forma, uma regra opcional que é você fazer o draft entre os jogadores o que ali aumenta consideravelmente o tempo de jogo, por conta disso eu acabo optando não utilizar o draft Tá? E o Ark Nova, ele além das cartas que você compra, ele tem ali uma oferta pública de carta que dá pra você meio que planejar, disputar aquelas cartas ali com outros jogadores Tá? Então assim, tirando as similaridades, né, assim, nos jogos tem coisas muito diferentes, né Por exemplo, o Ark Nova você bota as coisas ali num tabuleiro individual No Terraforma em Mars você vai colocar isso aí num lugar ali público, né Assim, os dois jogos tem recursos, mas no Terraforma em Mars tem mais tipos ali de recursos que você tem que gerenciar e tudo mais, né E assim, vamos colocar assim, né Qual dos dois eu prefiro? Hum, difícil de falar Atualmente eu tenho os dois na minha coleção Não pretendo me desfazer de nenhum deles, pelo menos no curto prazo Tá? E... E... Vamos ver aqui Vou colocar aqui o que eu mais gosto em um e outro porque são coisas diferentes, tá? O Terraforma em Mars, ele me pegou pela temática Tá? Pelo fato dessa temática de exploração espacial E ele, o fato dele ter ali algumas cartas que... Olha, uma pegada um pouco mais científica, ficção científica ali E... e muito temático De certa forma que muitas vezes o efeito das cartas no jogo É bastante relacionado com o significado das cartas, né Então, assim, o jogo ele me faz sentir realmente Terraformando Marte Tá? Então, acho que esse, pra mim, pelo menos, é o principal fator que me faz... Obviamente o jogo é divertido, é bem feito Né? Mas é o fato que acho que mais me pega ali no Terraforma em Mars É... A temática do Arquinovela é interessante Mas não... Não é nada, assim, que me atrairia por si só Tá? É... E, assim, uma coisa que me atraiu no Arquinovela é o fato dele ter pego duas mecânicas que eu gostava muito em outros jogos Certo? Mas não gostava tanto do resto dos outros jogos Tá? Então, a primeira delas é aquela questão do... Que vem lá do Civilization, né Do último aí que saiu Que é o fato de você ter aquelas cartas... Aquela... aquela... As cinco cartas de ações que elas têm uma ordem E elas vão ali de 1 a 5 Tá? E aí... Quando a carta, ela tá na posição 5, ela tem um efeito mais forte E aí, quando você faz a ação de qualquer carta, ela vai pro começo da fila Então, de certa forma, você às vezes tem a opção entre Eu faço aqui a ação que tá mais forte nesse momento Pode ser que eu não precise dela Né? Ou, às vezes, eu preciso de uma outra ação Mas eu tenho que gerenciar ali as ações Pra, de repente, esperar o momento que aquela ação vai tá mais forte Pra fazer ela Às vezes, você não consegue fazer E aí, tem ali alguns efeitos no jogo Que deixam você aumentar a força de uma ação Quando você fala Então, assim, essa... E aí, durante o jogo, você também pode virar as cartas Pra você dar um upgrade ali em cada uma das ações Né? É muito difícil, por exemplo, num jogo que você conseguir dar upgrade em todas Mas, assim, isso eu acho que deixa o jogo extremamente estratégico e interessante Com escolhas interessantes de... Não simplesmente, ah, eu tenho que fazer essa ação e vou fazer Mas você gerenciar essas ações pra poder fazer elas da forma mais eficiente possível Uma outra mecânica que me gostou Que eu gostei muito no Ark 9 É a questão de ter duas trilhas de ponto Né? E o jogo acaba quando elas se encontrarem Então, isso aí também é bem bacana Porque você acaba não tendo... Assim, você não pode investir só em um lado Você tem que investir dos dois Se você quiser ter sucesso no jogo Tá? Então, isso aí eu achei também bem interessante Acho que traz uma... Essa... Traz duas dimensões estratégicas pro jogo De como evolui um lado, como evolui o outro E essa questão de... A pontuação final ser meio que o quanto você ultrapassa, né? Ou ali, quando um jogador ultrapassa e finaliza o jogo Eu achei bem interessante Então, digamos assim O Terraforming Mars, ele me atrai mais pela... Pelo fator temático e pela implementação também dessa temática no jogo Enquanto o Ark Nova, ele me atrai mais pela mecânica Espero ter respondido Não falei qual que eu preferia Mas eu acho que dá aí pra você entender um pouquinho Qual que é o apelo que cada um desses jogos tem pra mim Um abração Galera, então, como eu falei, esse quadro é novo Se você tem alguma pergunta aí Que você queira que eu responde Comente, etc, etc, né? Sobre jogatinas, sobre game design, etc Deixa aí nos comentários que vai ter um vídeo sobre ela Certo? Abração e até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!